Cuida Lázaro, se o caiado não deu conta de te pegar, eu tô indo aí te pegar. Comandante, rumo pra cocauzinho. Cala a boca Magda, deixa de falar. Cê não sabe de nada, inocente, eu vou te ensinar. Cala a boca Magda, cê tem que me ouvir. Fecha essa matraca e deixa de mimimi. Assim fala o papagaio do prédio onde eu moro, no andar de baixo. Sempre que eu desço a escada, ele me pergunta onde tu vai, macho. Eu digo que eu só respondo se ele me falar que é o tal de Magda. Ele falou é o meu pai que briga todo dia com a empregada. Cala a boca Magda, deixa de falar. Cê não sabe de nada, inocente, eu vou te ensinar. Cala a boca Magda, cê tem que me ouvir. Fecha essa matraca e deixa de mimimi. Cala a boca Magda, deixa de falar. Cê não sabe de nada, inocente, eu vou te ensinar. Cala a boca Magda, cê tem que me ouvir. Fecha essa matraca e deixa de mimimi. Cala a boca Magda, cê tem que me ouvir. Fecha essa matraca e deixa de mimimi. O papagaio inteligente falou que um dia a empregada faltou. E que seu pai ficou doente de tanta tristeza, ele até desmaiou. Por não achar o remédio que ela guardava do seu coração. Ele jurou de joelho que se ela voltar vai pedir sua mão. Cala a boca Magda, cê tem que me ouvir. Cala a boca Magda, cê tem que me ouvir. Fecha essa matraca e deixa de mimimi. Cala a boca Magda, cê não sabe de nada, inocente, eu vou te ensinar. Cala a boca Magda, cê tem que me ouvir. Fecha essa matraca e deixa de mimimi. Cala a boca Magda, cê não sabe de nada, eu vou te ensinar.